Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade Não te esqueci Toda noite lhe procuro pelas ruas Nos lugares onde eu ia lhe encontrar Rondo nas cidades, nas casas noturnas Solidão me leva pra qualquer lugar Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade Não te esqueci Se você disser que já me esqueceu É mentira, você não me esqueceu não Uma paixão violenta quando morre Ela brota outra vez no coração Aonde está você? Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade Não te esqueci Aonde está você? Que procuro e não vejo Que matou o meu desejo Será que é feliz? Aonde está você? Que procuro e não vejo Será que é feliz? Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz professava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Tem seu nome e eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Pra carinho seu ninho Não existiu Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Não consigo esquecer Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Eu... Eu não sei... Eu não sei... A CIDADE NO BRASIL E você, um tanto sem graça, sorriu pra mim Sem querer eu olhei em seus olhos Sem saber segurei suas mãos E começou assim Com longo silêncio entre nós A sua presença calou minha voz Tanta coisa eu tinha guardado Pra lhe dizer Mas não disse nada Encostei o meu corpo no seu E um novo desejo nasceu Entre nós dois Seus carinhos me deixavam louco Nosso tempo era curto e tão pouco Que deixamos pra depois Com longo silêncio entre nós A sua presença calou minha voz Tanta coisa eu tinha guardado Pra lhe dizer Preciso rever Seu sorriso um tanto sem graça Preciso voltar Mais uma vez com você lá na praça E falar mais um pouco de mim É encostar o meu corpo em seu corpo E adormecer assim Música Música Preciso rever Seu sorriso um tanto sem graça Preciso rever Mais uma vez com você lá na praça E falar mais um pouco de mim É encostar o meu corpo em seu corpo E adormecer assim Música E adormecer assim Música E adormecer assim Música E adormecer assim Eu estou apaixonado Por alguém que eu encontrei Por alguém que eu encontrei Um pedaço de pecado Que nem o seu nome eu sei Quando olhei Quando olhei naqueles olhos O meu corpo estremeceu Foi a coisa mais bonita Foi a coisa mais bonita Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Eu estou apaixonado por alguém que eu encontrei Um pedaço de pecado que nem o seu nome eu sei Quando olhei naqueles olhos o meu corpo estremeceu Foi a coisa mais bonita que me aconteceu Não consigo esquecer Se tudo foi um sonho eu não quero acordar Sem você é tanto amor, tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor, tanto amor por você É tanto amor, tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor, tanto amor por você É tanto amor, tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor, tanto amor por você É tanto amor, tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor, tanto amor por você Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim, em pleno deserto Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo, numa canção Já não posso controlar, esse sentimento Cada dia aumenta mais, o meu sofrimento Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo, numa canção Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande, a minha paixão Já não sei mais o que faço, pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo, numa canção Teu amor não vai ser teu, mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu, mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo, numa canção Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo, numa canção Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande, a minha paixão Já não sei mais o que faço, pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo, numa canção Eu queria dizer que te amo, numa canção Já faz tanto tempo, já faz mais de um ano Que você foi embora Mas eu ainda espero, seu amor ainda quero A minha alma ainda chora Tudo está tão triste, para mim mas nada existe Pense em você o dia inteiro Sentindo solidão Eu fico no portão, esperando o carteiro Mande nem que seja um telegrama Dizendo que me ama, e que um dia vai voltar Basta escrever uma palavra, fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Mande nem que seja um telegrama Dizendo que me ama, e que um dia vai voltar Basta escrever uma palavra, fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Já faz tanto tempo, já faz mais de um ano Que você foi embora Mas eu ainda espero, seu amor ainda quer A minha alma ainda chora Tudo está tão triste, para mim mas nada existe Pense em você o dia inteiro Pense em você o dia inteiro Sentindo solidão Eu fico no portão, esperando o carteiro Mande nem que seja um telegrama Dizendo que me ama, e que um dia vai voltar Basta escrever uma palavra, fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Mande nem que seja um telegrama Dizendo que me ama, e que um dia vai voltar Basta escrever uma palavra, fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar, fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Quem é você que me escreve cartas de amor Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você? Quem é você? Que toda noite liga pra mim E me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Só o que existe em seu coração Não ligo pra corteiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Que toda noite liga pra mim E me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Só o que existe em seu coração Só o que existe em seu coração Não ligo pra corteiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você? Quem é você? Me diga logo Seja quem for Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Todo mundo me condena Porque gosto de alguém Dizem que não vale a pena Que esse amor não me convém Ah, se eu pudesse controlar meu sentimento Eu não pensaria nela em nenhum momento O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço Um doce feitiço Fala o mal do seu vestido Transparente até demais Todo dia uma notícia Se é diferente alguém me traz Por qualquer motivo Ela me deixa sozinho Quanto mais quer o seu carinho Quanto mais me deixa só mais quer o seu carinho O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço Doce feitiço Com seu jeito elegante Ela sempre é notícia Dizem que é feitiço Dizem que ela me engana Dizem que é feitiço Dizem que é feitiço Dizem que é feitiço E ela me diz Juro que não posso controlar meu sentimento Tudo que eu quero é tê-la em todo momento O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço Doce feitiço O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço Doce feitiço As minhas coisas De repente estão tristes Compreenderam que não existe Nada mais entre nós Meu violão Caiu de cima do armário Suas cordas rebentaram Dando adeus à minha voz O meu casaco Com você se acostumou Sentiu tanto a sua falta Que de tristeza desbotou Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não, não teria acostumado Minhas coisas com você Até meu carro Já não tem velocidade Pois ele sente saudade De quando andava com você Meu telefone Que sabia quase tudo De repente ficou mudo E mais nada quis dizer O meu relógio Sempre certo trabalhou Sempre certo trabalhou Depois que ficou sabendo Nada mais ele marcou Se eu soubesse Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não, não teria acostumado Minhas coisas com você Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não, não teria acostumado Minhas coisas com você Não, não teria acostumado Minhas coisas com você Não, não teria acostumado Minhas coisas com você Às vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta aqui o meu coração Bate tum 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 de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a ave ferida Bate tum 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 de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você, minha vida As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu coração Conhece o meu pensamento E até escuta aqui o meu coração Bate tum 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 de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a ave ferida Bate tum 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 de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu, é você, minha vida Bate tum, tum, tum de saudade Doito querendo você, vem trazer esse amor Arrancar minha dor, eu sou a minha ferida Bate tum, tum, tum de saudade Volta correndo pra mim, vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu, é você, minha vida Tão sozinha na calçada Vendo gente a passar O seu corpo tão pequeno Qualquer um pode levar Seu passado é tão triste Seu futuro ilusão Uma espera infinita Pelo amor que nunca vem Mas eu cruzei o seu caminho Vou mudar o seu destino Vou lhe dar o meu amor Sei que é menina da calçada Mas será minha amada Vou viver só pra você Tão sozinha na calçada Tão sozinha na calçada Sem ninguém pra conversar Esperando por alguém E talvez quem vai chegar Os seus olhos não encontram O que o pensamento busca No seu peito uma tristeza E a vontade de chorar E a vontade de chorar Mas eu cruzei o seu caminho Vou mudar o seu destino Vou lhe dar o meu amor Sei que é menina da calçada Mas será minha amada Vou viver só pra você Mas eu cruzei o seu caminho Vou mudar o seu destino Vou lhe dar o meu amor Sei que é menina da calçada Mas será minha amada Na minha opinião Pra gente ser feliz Pra que fique tudo bem O importante é se entender É preciso ter coragem E acabar com essa besteira Fazer festa na esperança Fazer festa na esperança Que o amor dure a vida inteira Na minha opinião O importante é se querer Assinar papel pra quê Isso não vai prender ninguém Eu conheço tanta gente Que pelas leis estão casadas Na verdade nem se falam Dormem em camas separadas Olha Eu te quero Eu te adoro Eu te gosto Você vai ser mim Eu aposto Não adianta você se esquivar Olha Você vai ser a mãe Você vai ser a mãe dos meus filhos Você vai aturar os meus grilos Até a morte chegar Até a morte chegar Quero que o mundo se dane Se você me quiser Quero que você não me engane Sendo minha mulher Sendo minha mulher Eu te adoro Eu te gosto Você vai ser mim Eu aposto Não adianta você se esquivar Olha Você vai ser a mãe dos meus filhos Você vai aturar os meus filhos Até a morte chegar Até a morte chegar Quero que o mundo se dane Se você me quiser Quero que você não me engane Sendo minha mulher Quero que o mundo se dane Se você me quiser Quero que você não me engane Sendo minha mulher Quero que o mundo se dane Se você me quiser Se você me quiser Abracei Olhos de fazer sonhar São coisas que eu Não posso esquecer Mas pretendo abandonar Juras que eu ouvi Frases que eu escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Que eu quis compor Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir 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 Não vejo mais você faz tanto tempo, que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços, é verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde, nunca mais perderá Agora que faço eu na vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando te encontrar Me recebo, buscando em outros braços, seus abraços Perdido no vazio de outros passos A vez que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho Agora que faço eu na vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando te encontrar E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde, nunca mais perderá Agora que faço eu na vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando te encontrar Me crescendo, buscando em outros braços, seus abraços Perdido no vazio de outros passos A vez que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho Agora que faço eu na vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando te encontrar Nossa vida é uma vida só e nada mais Nossos dias vão passando E você sempre deixando tudo pra depois Todo dia a gente ama, mas você não quer deixar nascer o fruto desse amor Não entende que é preciso ter alguém em nossa vida Seja como for Você diz que me adora Que tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Pare de tomar a pilha Pare de tomar a pilha Pare de tomar a pilha Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pilha Pare de tomar a pilha Pare de tomar a pilha Porque ela não deixa nosso filho nascer Você diz que me adora Que tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Então eu quero ver você Então eu quero ver você Então eu quero ver você Esperando um filho meu Pare de tomar a pilha 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 Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pilha Pare de tomar a pilha Pare de tomar a pilha Porque ela não deixa nosso filho nascer Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar E espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater Pra saber que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te tocar Lembrar de mim E saber que ainda existo Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar E espero Que a saudade vá bater no coração E quando Lembrar de mim E saber que ainda existo E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos te soprar Lembrar de mim E saber que ainda existo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não consigo esquecer Aquela menina E aí Modificou para sempre A minha vida Ela chegou na cidade Um dia Num parque muito bonito Trazendo alegria Todas as noites Todas as noites Ao parque Eu ia E lá chegando Ela sempre Me sorria Falei do amor Que por ela Sentia E de um desejo E de um desejo Imenso Que em meu peito Havia De carregar Em meus braços E abraçá-la E apagar Seus cabelos E beijá-la Ela jurou Que em meu caso Pensaria Que dentro de uma semana A resposta daria Uma semana mais tarde Eu voltava Pensando só na resposta Que ansiosa Que ansiosa Aguardava E foi tão grande A surpresa Maior foi minha tristeza Pois não havia mais nada Naquele lugar Boa, pombinha Boa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Boa, pombinha Boa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Ela jurou Que em meu caso Pensaria Que dentro de uma semana A resposta daria Uma semana mais tarde Eu voltava Pensando só na resposta Que ansioso Aguardava E foi tão grande A surpresa Maior foi minha tristeza Pois não havia mais nada Naquele lugar Boa, pombinha Boa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Boa, pombinha Boa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Boa, pombinha Boa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Boa, pombinha Boa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou Pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou Pra me fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou Pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou Pra me fazer sorrir Então cadê você? Música Cadê você, que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir e nem ligou Cadê você, que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você, que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir